Desligue o estilo, pai Não liga Salve, salve, rapaziada Iniciando mais um videozão daquele jeito que vocês já conhecem E as startinhas já estão no modelo Acompanha, pai Sem a traseira Essa daqui também está ligada, né? Não pode ser diferente E vamos deixar só o cano, paizão Daquele jeito, no diretão Estamos aqui com o GRS, já vamos sacar essa ponteirona Deixar a polega aduna daquele jeito Para nós encostarmos no fluxo, que vocês já estão ligados Então, já deixa aquele Olha essa moto, parceiro Já deixa aquele likezão, se inscreve Que é rumo a 100 mil, parceiro Tem coisa aí, não é para sair ali ainda Então já se inscreve Rumo a 100 mil inscritos, rapaziada Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Que a gente vai encostar no fluxo Daquele jeito, parando tudo, salcando Sem a traseira, ninguém vai entender nada Acompanha A camacha aqui, rapaziada O queixo já está com o touquinho ali Aqui, porém, a gente está com o GRS Já não precisa desse trabalho Só sacar a ponteira aqui Rasta logo cá Já deixa ele já desse jeito O que vocês acham? Nessa pegada aqui é mais cara Mas só está gostosinho Mas é bom assim Pode botar para descer Vou pegar a chave aqui A chave é essa aqui, mano É porque essa daqui é menor para entrar ali Segura aí Ei, tá mais para a gente lá Vamos lá tomar um bom É mesmo Hoje está gostosinho para ir lá, hein Saúde, cara Ah, sem trabalho nenhum, véi Sacou a primeira Que é saque rápido, rapaziada Por isso que Ele mesmo já fez o serviço, não foi? Esse GRS aqui, paizão É o escape para essas paradas E você que não sabe A gente é embaixador da GRS, rapaziada Então vocês já estão ligados A gente tem um cupom de desconto Se você quer comprar um escapão de verdade Link na descrição aí O cupom de desconto Daquele jeito Ó, junto, ó É, escoto Sacou mais um aqui, ó Já foi Vou comer rápido, rapaziada Mas isso é só com GRS Com o dólar lá O sofredor vai ficar de dólar Não entendi Não entendi, rapaziada Tá ligado? Todos tem o seu lado bom E o seu lado ruim 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 A vantagem desse daqui, não é, paiz? E esse daqui vai estar grudado, ó Hein? O quê? Olha o lado bom do meu Não, deixa quieto Deixa quieto, né, Nilton? É, deixa quieto Aqui vai estar Só é puxar, meu preto E ser feliz Ó a bitela que fica, rapaziada Dá um liga Aí berrou no Natal, viu? Só no Natal E vira pra cá É porque ele fica grudado aqui Com esses pozinhos Rapaziada, eu não achei os capazes Pra falar mais que esse, não E hoje não vai ser diferente Pode ter Não, família, dá um liga nisso aqui, véi É quantas polegadas aqui, mano, cê sabe? Vamos começar a brincadeira Daquele jeito Que é só o cano Vamos parar o fluxo, pai Comparo É quantas polegadas aqui, hein? Rapaz, pode botar aqui Umas duas, três aí Também acho, véi Acho que umas duas polegadas ali, véi Cê tá doido, família E o gordo tá, né? Funileiro agora o homem E aí, rapaziada? Ave Maria Agora pra passar um paninho, né? Cadê o paninho? Cadê o paninho? Cadê a safranela que eu te dei? Olha aqui, a minha aqui Vermelhinha Vermelhinha Calma que nós vamos ligar, hein? Acompanha mais Olha o visu que ficou, pai Já deixa aquele likezão, rapaziada Vamos bater essa meta Esse sonho, rapaziada De 100 mil inscritos Esses conteúdos raizão, rapaziada É só nós Daquele jeito que os menores gostam Que é de chavar na quebrada Ter sua... Você que sonha Ter sua 160 Colar no fluxo Tirar a traseira Botar um escapão Tirar aquela onda Você que é esse menor sonhador Se inscreve Ativa o sininho Aqui é só esses conteúdos raiz, pai Raiz daquele jeito Que vocês gostam Então Ativa o sininho Para não perder nada Que os próximos vídeos Nós vamos parar tudo Aquele jeito E o gordinho pressão Está ali, ó Nos últimos detalhes E bora que bora A braba já está desse jeito, né, rapaziada Vou ligar ela aí para vocês E vocês vão ver Como é que a braba está, pai Só se ligue, ó Olha a polegada Vou ligar só na lenta, rapaziada Para não fazer muito barulho Está uma porra de casa aqui Para não incomodar Só na lenta, ó Imagina isso no fluxo, rapaziada Cortando de giro Eu vou mandar uns cortes ali Para vocês ali Não vou mandar agora Agora Porque está na rua Assim que a gente sair daqui Vou mostrar essa moto Cortando de giro E no próximo videozão Vocês vão ver Nós chegando no fluxo Daquele jeito Boa, blitz, hein Opa, chegamos Vou pegar os últimos ajustes Isso Espaquei esse óleo aí Passar na corrente Porque a minha costa está apertada Esse cara é 9-9 Já está fazendo uma zoada Só faz coisa errada Só faz coisa errada Como é que é, mano? Olha aí Peguei a membreagem aqui O foguinho Tem como não, preste Demorou Demorou, rapaz Mas os parafusos sumiram Está faltando um parafuso aí A minha já embalei ali Vou olhar ali Vou até olhar ali O meu tem embaladinho ali O saquinho Os parafusos tudo O cara lavou a moto Parceiro Só na flanela Na casa de sua mãe Não entendi Aí só isso, ó Aí vou chegar no carro Com essas coisas E é isso, rapaziada Ficou nesse padrão Liga a sua ali, Pilete Eu vou ligar a minha aqui também Só lenta Ninguém entende nada Faz assim que vai acontecer as coisas Acompanha, rapaz Chave de verdade Bora ali dar um teste, rapaziada E rapaziada, lembrando O próximo vídeo aí vai ser Nós encostando no fluxo Da quebrada Então Se inscreve Ativa o sininho Para não perder o próximo vídeo Que vocês vão ver A reação de todo mundo, pai Vendo a moto A reação vendo Sem a traseira A bicha barulhando tudo Então fica ligeiro Não perde nada, não Não perde nada, não perde nada Isso é só um teste Só para vocês verem, rapaziada Vou mandar um cortadão ali Que vocês vão ver Como é que está o bagulho E aí Deixa eu mandar um cortadão Não perde nada, não perde nada E aí? E aí? Eu não aguento nada não Fica do lado Vou mandar um lá na reta Espera aí, espera aí Só para vocês verem, rapaziada Se ligue o estilo, pai Dá um liga Só o cano Só o canão Mas está o cano para cá Só o cano Sem traseira Daquele jeito Fiz no top Fiz no top Fiz no top Dá um liga Dá um liga Manda um de se Fica lá na principal Lá do fundo Fiz no top Vamos lá, vamos lá. Silêncio! 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 De verdade! Silêncio! 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 Pega! Rapazinha! Aqui é de verdade! Ninguém entende nada! Ainda tá? Corta aí, corta aí! Pede! Pede! É escroto! Opa! Essas motos vão parar tudo! É isso! E rapaziada é isso! Vou estar deixando esse videozão por aqui Vocês não perdem por esperar Ative o sininho como já falei Que o próximo videozão é na NoFlux Acompanha! Tamo junto! Valeu! Falou! E fui!